Vamos tirar uma foto com eles, Presidente? Vem cá tirar uma foto Presidente, deixa eu tirar uma foto aqui Cadê o meu emergencial? Hahahaha Estava desesperado pra tirar uma foto Vamos lá Eu tiro, eu tiro Pronto, eu vou tirar aqui Vamos lá, Presidente, vamos lá Ah, você quer o Marcel? E a sua esposa está aqui? E ela vai Cadê ela? Chama ela aqui Chama ela, vem cá, senhora Pra guardar a tua senha aí Hahahaha Por favor, Elisa Hahahaha Senhora, tudo bem? Hahahaha 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 Não foi? E foi a quinta parcela agora, né? Sim E o senhor mora aqui, não é? Então E cadê os seus dois filhos? Cadê o pequenininho? Traz aqui, os três Pede pra ele vir Hahahaha Ó, esse aqui é uma figura pra ele vir Não é uma figura pra ele vir E esse é a mesma coisa Uau